Mais um cantor misterioso, vamo lá! Oi! Oi! Não é o show que tá aí, o João? Quantos anos tem? Eu tenho 15. 15, cê dá um desse? Sou bem de pertinho, Piauí. Dá onde? Sou bem de pertinho, do Piauí. Só três dias de viagem. Dois dias de viagem? Três. Cê veio dois dias de viagem? Três dias. Três! Pra vir cantar aqui? Foi. Cara, vai ter que cantar muito, hein? Porque vou te contar três dias dentro do ônibus, não é brincadeira não, hein? Vai ter que cantar muito. Quantos anos cê tem mesmo? Eu tenho 15 anos. 15 anos. Mora no Piauí? Sim. Cacetada. Vamos aplaudir esse garoto. Você vai cantar o quê? Vou cantar Espumas ao Vento. Música maestro. Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim Grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mano em água e dá e faça Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Que de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Que de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Que de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Que de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar O meu olhar vai dar uma festa amor Ai, meu Deus. Oi, meu amor, tudo bem? Olá, tudo e você? Seja bem-vindo ao Xero Brasil. Obrigado. Seu nome é Menorzinho Vaqueiro? Exatamente. Menorzinho? É seu nome artístico, esse? É. Qual que é seu nome original? Alessandro. Alessandro. Menorzinho Vaqueiro, seja bem-vindo ao Xero Brasil. Parabéns por estar aqui. Caramba, três dias de viagem. Foi, três dias de viagem. Valeu a pena, valeu a pena. Obrigada por esse presente. Aliás, um beijo para o povo nordestino. O povo gostoso, arretado. Como eu amo vocês, porque vocês... É um povo de sorriso fácil, de um sotaque gostoso, de sem frescura. É a gente brasileira mesmo, raiz. Esse é o nosso povo, que a gente tem que sempre elogiar. Eu vou te contar, você canta desde quantos anos? Eu canto desde os sete anos. Você já faz show profissionalmente? Faço. Ah, tá na cara, porque você é muito desinibido no palco. Você mexeu com a plateia, mexeu com a câmera. Você dominou esse palco. E eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei o que fazer da minha vida hoje. Porque o que eu faço, gente? Eu quero todo mundo aqui. Faz o que tem que ser feito com o coração, amiga. Caramba, eu amei você. Eu espero que você fique muito também. Tomara que todo mundo empate hoje. Seja bem-vindo, parabéns. Caio Mesquita. Alessandro. É impressionante como a música brasileira tem tantas vertentes. Hoje a gente já teve aqui música gospel, já teve, enfim, Milionário e Sérgio José Rico, já teve uma música de protesto do Cazuza. E você traz esse clássico da música brasileira, Sucesso na Voz do Fagner, composição do Ascioli Neto, que recentemente voltou a ser gravada e fazer sucesso. A sua geração passou a conhecer também. Isso é muito legal. E você veio aqui defender isso, realmente abraçou. No momento que você entra ali, para mim também já tinha ficado claro que você já era um profissional da música, tinha experiência de palco, utilizou seu espaço muito bem, sua comunicação, tem personalidade, tem nome artístico já, que defende aí as suas raízes, a sua verdade. Isso é muito legal. Certamente o seu caminho vai ser de muito sucesso. Parabéns. Menorzinho Vaqueiro. Exatamente. Quero guardar esse nome, ó Brasil, guarde esse nome. Você é do Piauí, mas de qual cidade? Sou de Canto do Buriti. Eu tenho um grande amigo, um irmão meu, vou aproveitar para mandar um beijo, Nivardo Paz, de Picos, no Piauí. Grande compositor. Grande compositor, que pode lhe dar uma música linda. Já fiquei pensando, eu comendo um cuscuzinho com café com o Nivardo, e assistindo o teu show, assistindo você na TV, falando, olha, eu estava lá no Raul Gil e ele começou lá. Cara, eu fui a primeira a brilhar a tua estrela, porque, para mim, é o que eu digo, a primeira frase você já vê se a pessoa canta ou não, se tem talento ou não, e você estava muito seguro. Você trouxe o Brasil para cá, eu sou filha de Paraibana, então, assim, eu tenho realmente a minha raiz nordestina. Eu canto muito forró no meu show também, porque eu gosto, eu gosto mesmo, eu gosto de dançar forró, eu gosto de ouvir. E a sua voz é maravilhosa, você é muito afinado, e tem até uma galera da nova geração que canta muito bem, mas não tem a idade que você tem, e você está cantando mais do que muita gente aí que está no mercado. Parabéns, Deus te abençoe. Menorzinho vaqueiro. É isso aí? Exatamente. Você nasceu no Piauí? Nasci no Piauí. Por que menorzinho vaqueiro? Você é vaqueiro? Sou. É mesmo, é? É. Você trabalha em fazenda? Não, sou de cavalo mesmo. Segura aí, daqui a pouco você volta. Tá bom. Pode ficar aí. Vem todo mundo para cá. Tatá. Tatá, chega para cá. Vocês já aplaudiram a Tatá hoje? Viva, 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 viva. Bom, bom, bom. Hoje tem... Olha, eu vou te contar um... Está difícil aqui. que são seis verdadeiros profissionais. Muito difícil para vocês, não é? Depende do que vocês escolherem, vou trocar todo esse júri. Xiii! 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 Ai, 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 o Raul, vamos botar aí o pessoal para cantar, vai. Xiii! 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 em sua frente quando você perde algo você não pode reclamar em tears em sua frente em sua frente oh tears em sua frente em sua frente meu primeiro amor tão cedo acabou só a dor deixou neste peito meu meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão sem ter alegria o que me alivia são meus tristes que desabrochou Não vou te trair, não, não vou te trair Brasil, roda tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar aqui And living up by the fear Till nothing else remains All the tears say We don't need another hero We don't need another hero All we want is life beyond the double bone So what do we do with our lives? Will it only be mine? I believe I can fly Oh, I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can soar I see me running through the open door Oh, I believe I can fly Oh, I believe I can fly I believe I can fly Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Se ver uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Agora é que eu quero ver, bonitão Bota aí o nome do pessoal e anota Miguel Lincoln, Wellington, Grech, Letícia Rodrigues, Caterina Vassalakis, Isaac Envy E cada nome de artista, hein? Menorzinho 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 é menor Lá no norte tem bastante menorzinho, né não? Então menorzinho Vaqueiro O meu anota aí Miquel Lincoln Vinte e nove e meio Wellington Grech Muita E década Muita Letícia Rodrigues Muita Muita Katarine Vassalakis Vinte e nove e meio Isaac Henry Vinte e nove e meio Minor Zimba K Que rei do Piauí vai cantar aqui Letícia sobrou hoje Tá certinho? Olha Zé Al, mas eu quero agradecer Você encantou muito, hein? Obrigada É que tá duro hoje Eu quero agradecer a todos os jurados A plateia Ao meu professor Dimas Tadeu Que tá me trazendo aqui Todo o programa E a toda a produção Miguel Lincoln Pra cá Vai levar ou volta? Vai voltar Pode ir embora? Hein? Já pode ir Wellington, pode ir embora Seis mil Vai ou volta? Eu volto Deus quiser Um abraço Tudo bom Vocês dois aqui Você ganha um mil Você quer levar ou volta? Eu volto Volto Vem cá Você mora em Piauí Veio de ônibus E agora? Não, agora que eu cheguei Eu tô com vontade de novo É? É Você tem parênteses aí? Tenho Ah, ainda bem Chegou mil Você quer ir embora ou volta? Eu volto Volta, tá Tchau Tchau Você ganhou Dez mil Quer ir embora ou volta? Eu volto Muito obrigada, gente Se você já ganhou Dez mil Você tem cinco Cinco já é seu Ninguém tira Se você perder Um dia Tomara que nunca percam Se perder Deu cinco Cinco já é teu Tomara que eu consiga mostrar Ainda mais O meu melhor aqui E entregar cada vez mais Pra vocês E é isso aí Tamo junto Tchau Obrigado Tânia Mara Obrigado Obrigado, Raul Obrigado, Brasil Deus abençoe Caio Mesquita Obrigado Flávia Andorônia Obrigado Obrigada, meu amor Obrigada, gente